No 468, velocidade 63. 1 e 2. 1 e 2 e. 1 e 2 e. 1 e 2 e. É, a paz de Deus a todos. Vou fazer só uma observaçãozinha aqui. Quem já assistiu o meu vídeo com a explicação, já até sabe, né? Cuidado pra vocês não tocarem errado aqui, ó. No último sistema, no primeiro compasso, ok? O tenor, que é o si, vai segurar até o sol. Então, é o dedão que vocês seguram, ó. Vou tocar aqui em cima pra enxergar melhor. Tira o dedinho, vai pro sol. Dô com Dô, tira o dedinho, vai pro si bemol, tá? Então, tem que segurar as notas do tenor. Tem aluna que faz as notas do baixo, né? Seguram as notas do baixo e acaba sendo errado, tá bom? Bons estudos!